Goiânia vira um caos, qualquer chuvinha já vira o transtorno em geral. A confusão pode ser vista nos vários vídeos dos sinaleiros parados depois de uma chuva ou ventania. Na segunda-feira, 36 semáforos estragaram em Goiânia, praticamente ao mesmo tempo. Todo o sistema de controle de trânsito é arcaico. Na nossa concepção, precisaria de investimento, inclusive dinheiro das multas pode ser usado para isso. O CONTRAN permite isso, para que haja um maior investimento em tecnologia. Para que, por exemplo, deveria ter no break, que é um sistema de bateria para segurar o sinal do trânsito quando caísse a energia. E isso em Goiânia não tem. Essa é a sala de controle dos semáforos. Repare o quanto tem estrutura precária. Além da falta de manutenção e também de modernização dos sinaleiros, Outro problema que estaria fazendo com que o caos se prolongue no trânsito Seria a falta de motoristas para levar quem faz o conserto dos semáforos. Registrando aí a chuva caindo e a SMT aí no controle de semáforos. Há mais de cinco horas aí o mesmo encontra-se apagado. Como vários pontos ficam apagados, precisam de várias equipes. E muitas vezes não existe a quantidade necessária. E além disso, é importante destacar que o agente de trânsito não consegue ficar por muito tempo. Porque o trabalho de apitar e tal deixa a pessoa desorientada e chega um certo momento que ela fica tonta. E que não ela precisa do revezamento. A orientação para o motorista ao andar numa rua com sinal estragado É reduzir a velocidade e manter a máxima atenção no veículo da frente. Aquele achismo do vai que dá, nem sempre dá. Além disso, evite arrumar confusão com os que querem dar uma de espertinho. Para avisar a SMT desse tipo de problema, é só ligar no 3524-1220. Acho que falta organização. Não é nem investimento, porque já tem bastante sinaleiro. Mas falta organização no trânsito. Obrigado. Obrigado.